Hoje é 7 de setembro de 2022, Maceió mais uma vez, mostrando sua força para o Brasil e para o mundo. A força que o nosso presidente Bolsonaro tem com o povo brasileiro. Supremo é o povo, Xandão. Supremo é o povo que está aqui nas ruas, mostrando que apoia o nosso presidente Bolsonaro. Estamos batendo o recorde de público na rua aqui em Alagoas. Veja aí vocês. Vamos embora, Brasil! Maior público da história das manifestações de Rui Anagoa. Mais de 70 mil pessoas na rua. Deus acima de todos. Brasil acima de todos. Deus acima de todos. Forçam dar o 22. Deus acima de todos.